Tira esse banco daí de trás que vai machucar alguém E pode ir saindo, pode ir saindo Vai pra outra base lá Vai pra outra base Vambora Vai pra outra base Vai pra outra base Vai pra outra base Primeira base Vai pra outra base Gol, gol, Fabio Go, gol, gol É a segunda Segunda Fabio Fabio Eu falo, gol, gol, gol 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 Gol, 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 gol Gol, Fabio Gol Algo Eu falo, gol, gol, gol Eu falo, gol Eu falo, gol Eu falo, gol Já vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Go, go, Matheus. Go, go. Go, 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 Fabian. Bora para o jogo Dá lá, hein Ainda dá, hein Entregou na frente, hein Gol Gol Pega, pega, vai do trabalho Bora